Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador do consórcio Pesquisa Café, Gabriel Bartolo. Obrigada pela presença. É uma satisfação estar aqui para a gente que possa conversar sobre pesquisa de café. Nós vamos conversar sobre as pesquisas desenvolvidas pelo consórcio Pesquisa Café, que tem levado inovação e tecnologia ao setor produtivo de norte a sul do Brasil. Essas ações contribuem também para a formulação de políticas públicas em prol da cadeia produtiva do café. Não saia daí. Estamos de volta em 30 segundos. Por trás do nosso cafezinho de todos os dias, há muita pesquisa envolvida. Há mais de 20 anos, cerca de 50 instituições brasileiras, públicas e privadas, conjugam esforços para garantir a qualidade deste produto e oferecer novas variedades ao consumidor brasileiro. Na entrevista de hoje, vamos conhecer os principais resultados obtidos pelo consórcio Pesquisa Café e as tecnologias que têm sido transferidas à cadeia produtiva brasileira. Gabriel, o que é o consórcio Pesquisa Café e o que tem feito para garantir o protagonismo do Brasil na produção mundial? Bem, o consórcio Pesquisa Café é uma congregação de várias instituições de pesquisa, ensino e extensão também para o desenvolvimento e geração de tecnologias que possam ser disponibilizadas ao setor produtivo. Nós trabalhamos hoje com em torno de 50 instituições, em 14 estados brasileiros, e com isso atingindo em torno de 1.800 municípios. Isso é altamente significativo e faz com que essas pesquisas geradas pelo consórcio possam alavancar a cafeicultura brasileira. Então, você acha que esse modelo de consórcio é viável? Sim. Quais são as principais vantagens desse modelo, assim que você acha? Olha, as vantagens são grandes. Primeiro, a redução de custos na pesquisa. Primeiro, porque foi feita uma análise das vantagens comparativas de cada instituição, o que elas têm na sua infraestrutura, nos seus recursos humanos e na sua disponibilidade financeira. Então, com isso aí, nós conseguimos otimizar todos esses recursos e com isso relativamente baixando o custo de produção, o custo da pesquisa. Está certo? E isso tem funcionado com eficiência muito grande. Como é que você definiria a cafeicultura brasileira antes e depois da criação do consórcio? Bom, a cafeicultura brasileira, ela era antes do consórcio. O consórcio foi criado em 1997. Então, antes da criação do consórcio, a produtividade média brasileira era de oito sacos beneficiados por hectare. Cada saco compõe 60 quilos. Numa área de 2,2 milhões de hectares e com a produtividade média em torno de 23 milhões de sacos. Passado esse tempo todo, uns 20 anos quase, do funcionamento do consórcio, hoje nós temos uma produtividade média de 23 sacos, 23, 24 sacos beneficiados por hectare com redução de área de 2,2 milhões para 1,7 milhões de hectares, quer dizer, otimizou-se a área plantada, a área cultivada e também a produtividade média hoje está no patamar em torno de 50 milhões de sacos de café. Isso faz com que o Brasil mantenha o seu protagonismo como o maior produtor de café no mundo. E com redução de área. Então, tem um aspecto sustentável também, né? Sim, sim. Toda a pesquisa que nós desenvolvemos, ela é voltada para a sustentabilidade. Tanto na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social, quanto na sustentabilidade econômica. Isso faz com que a nossa cafeicultura tenha um renome internacional e é reconhecida em todas as comunidades que são compradores de café. Quais são as principais regiões produtoras do Brasil hoje? Hoje nós temos a região sudeste que é a principal produtora. A região sudeste que compreende os estados Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Sendo que Minas Gerais responde por 52% da produção brasileira, o Espírito Santo por 23% e São Paulo responde por 5%. Minas Gerais, para alcançar os 52%, produz em torno de 29 milhões de sacos. O Espírito Santo, entre café arábico e robusto, ele produz em torno de 18 milhões de sacos e, como consequência, São Paulo, 4 milhões de sacos. Então, nós temos nessa região sudeste a maior concentração de produção de café. E também na região sul, através do estado do Paraná, nós temos também uma produção média em torno de 2 milhões de sacos por ano. Você falou do café arábico e do café conilon. Essas são as principais espécies produzidas no Brasil? São as mais cultivadas. Nós temos no mundo inteiro 70% de café arábico e 30% de café robusto. Essa percentual se repete aqui no Brasil. Então, nós temos hoje no Brasil o sistema de cultivo de café arábico que ocupa 70% e 30% do conilon. O conilon é um café robusto, o arábico que dá bebida de melhor qualidade, tem sabor, aroma, características de café gourmet. Já o robusto, ele tem a característica de ter uma bebida neutra. Então, ele se presta muito para blends com arábico, até a ordem de 30% e também para a industrialização de café solúvel. Então, o arábico é mais para café... Torrado e moído. Torrado e moído. E o conilon é mais para o café gourmet? Café solúvel. Café solúvel. Café solúvel. A gente vai falar disso mais para frente. Entrando um pouquinho na área de pesquisa, como é que o consórcio prospecta as demandas que vêm do setor produtivo? Bom, as demandas para serem transformadas em ações de pesquisa são prospectadas ouvindo-se em todo o setor produtivo, em todos os segmentos da cadeia do café. O setor produtivo é ouvido através de seus representantes de classe, das cooperativas, dos assistentes técnicos, dos agentes de extensão rural e também das universidades, dos professores e também de pesquisadores. Para o setor da indústria, é ouvido todo o setor industrial. Então, eles elencam as suas demandas e essas demandas, então, elas são transformadas em ações de pesquisa que são colocadas, submetidas à apreciação do Comitê Diretor de Pesquisa do CDPC, que é o Conselho Deliberativo da Política do Café do Ministério da Agricultura, e aprovadas. Uma vez aprovadas, então, elas são lançadas a público no edital de chamada para o acolhimento de propostas de pesquisa. Então, essas prospecções pautam as pesquisas que são desenvolvidas pelo consórcio, né? Sim, sem dúvida nenhuma. As que são atualmente desenvolvidas, todas elas foram prospectadas e pautadas dessa forma. E quais são as principais pesquisas hoje que você destacaria que estão sendo desenvolvidas pelo consórcio? São várias. Em todas as áreas do conhecimento da cafeicultura, são desenvolvidas pesquisas. Mas as mais importantes que nós temos hoje, podemos assim dizer, seria de melhoramento genético do cafeiro, onde nós procuramos desenvolver cultivares de café resistentes a doenças, a principal doença do café é a ferrugem, e também com resistência a pragas, também como o bicho mineiro. Então, são as duas principais pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no momento relativas ao melhoramento genético. Mas também nós temos outras pesquisas, como o estresse hídrico controlado, que consiste na suspensão da irrigação em meados de junho e o retorno da irrigação a partir da primeira semana de setembro. Por que razão? Porque quando se suspende, faz a suspensão da água, ainda tem na chamada caixa d'água do solo, ainda tem muita água. E leva em torno de 30 dias, aproximadamente, para que esse nível de água se baixe. A partir daí, a planta começa a entrar estresse. Quando ela começa a entrar estresse, ela começa a promover o desenvolvimento das gemas florais. E quando se retorna a água, naquele primeiro instante, na primeira semana de setembro, o que ocorre é o seguinte. Há o florescimento uniforme e, como consequência, uma maturação também uniforme. E isso importa muito sobre a qualidade do café. Que é fundamental no caso do café. Sim, sem dúvida nenhuma. Toda pesquisa que nós fazemos, nós desenvolvemos, o consórcio desenvolve, ela é voltada. Tem o foco final na qualidade do café. Você acha que esse é o grande diferencial do Brasil, em relação aos outros países, para ele estar na situação de maior produtor, maior exportador, é a qualidade? A qualidade, sim. É altamente importante. Visto que as comunidades importadoras de café, tanto nos Estados Unidos, como a comunidade europeia, como a comunidade japonesa, estão se tornando cada vez mais exigentes em termos de qualidade. Então, são várias nuances que têm que ser observadas durante o preparo do café. Para que você consiga obter um café de altíssima qualidade, que possa atender às exigências dessas comunidades. Do mercado internacional. Do mercado internacional. E, bom, essas pesquisas geram tecnologias, evidentemente. Como é que essas tecnologias são transferidas para o setor produtivo? Bom, existem técnicas específicas para essa transferência de tecnologia. Eu vou citar como exemplo um que nós executamos lá no Paraná, que é o chamado treino e visita. Esse treino e visita consiste em elencar uma propriedade com um produtor que seja altamente receptivo a tecnologias. E nessa propriedade são adequadas e ajustadas as tecnologias de todas, tanto na área de nutrição, como monitoramento de pragas, como irrigação, se tiver, se for o caso. Então, aí sim, essas tecnologias são ajustadas a essa propriedade. Uma vez ajustadas essas propriedades, nelas são, então, processados eventos como dias de campo, unidade demonstrativa e outras características. Uma vez feita esse dia de campo, são chamados, convocados, basicamente, produtores vizinhos a essa propriedade. Seria como uma propriedade modelo, vamos dizer assim? Seria uma propriedade modelo de demonstração de tecnologia. Para outros produtores? Para outros produtores. Então, esses produtores vêm aí nesse dia de campo, conhecem a cafeicultura da forma como está sendo explorada e levam essas tecnologias para suas propriedades. Aí, então, que entra o papel fundamental dos agentes de extensão rural. Eles vão prestar assistência técnica. Quem são esses agentes de extensão rural? Em matérias? Em matérias, as em matérias, também os consultores de café, as próprias cooperativas, têm seu quadro técnico específico de assistência técnica e tal. Então, o agente de extensão entra nesse momento. O que ocorre? Então, ele vai acompanhar o desenvolvimento daquela outra propriedade receptiva daquela tecnologia que foi gerada lá na unidade piloto. Não saia daí. Ainda tem muitas informações sobre como o consórcio Pesquisa Café está alavancando a pesquisa com café no Brasil. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador Gabriel Bartolo. Quanto o café movimenta hoje, no Brasil e no mundo, em termos de valores de recursos financeiros? A comodidade de café movimenta recursos, é a segunda comodidade que movimenta mais recursos no mundo. A primeira delas é o petróleo. Hoje, a movimentação em termos de recursos do café no mundo gira em torno de 75 bilhões de dólares. Isso representa, dá um impacto na economia brasileira da ordem de 5 milhões de dólares. Então, quer dizer, há uma economia sustentável para a balança comercial do Brasil. O café, nessa ordem de exportação de 33 milhões de sacas, gera essa riqueza toda, que ela é transferida e internalizada no Brasil. Dessa forma, a contribuição do café, atualmente, gira em torno de 5%, 5%, 6% do PIB agrícola brasileiro. E, nesse mercado, o mercado de café gourmet tem crescido cerca de 20% ao ano no Brasil. Sim. Existem pesquisas no consórcio voltadas exclusivamente a esse segmento? Eu não diria exclusivamente. Existem pesquisas que levam a você produzir um café de qualidade com o café gourmet. Hoje, nós temos várias pesquisas que são, sim, desenvolvidas, por exemplo, como cultivares de café melhoradas. Existem cultivares que têm qualidade natural de bebida. Existem outras cultivares que já necessitam de um processamento pós-colheita mais eficaz, mais eficientes no seu desenvolvimento. E também existem os tratos culturais normais, que têm que ser feitos a tempo e a hora certa. Como, por exemplo, a nutrição. Nutrição, se a nutrição falhar no momento certo, pode comprometer a qualidade para frente, porque pode promover o tal que nós chamamos de frutos malgranados. Ou os pretos, os frutos pretos, os verdes ardidos, que vão depreciar a qualidade. E esses são descartados, vamos dizer assim? São no beneficiamento. Posteriormente, no beneficiamento do café, eles passam, porque o café beneficiado passa por um sistema de classificação, e nessa classificação, através das eletrônicas, eles são descartados. Então, aí, mas mesmo assim, pode já ter comprometido alguma coisa no processamento de café. Certo. O Brasil é o maior exportador mundial, né? Como a gente já falou. Sim, sim. Quais são os tipos de cafés mais exportados hoje? Quantidade também. Quantidade. 80% do café brasileiro exportado é café com mod. Tipo 4, 6, com bebida, bebida boa, e que possa atender a determinados mercados. Hoje, quem é o maior comprador de café do Brasil é a Alemanha, que exige café dessa natureza, com essas características. E cerca de 20% dos cafés exportados no Brasil já são cafés diferenciados ou considerados como cafés especiais. Esses cafés, sim, é que atendem às exigências das comunidades japonesas, europeias e americanas, para que eu possa ter um café de altíssima qualidade, que atende principalmente às classes A e B, está certo? E que, dessa forma, então, você tem a condição de fornecer um produto de alta qualidade com um valor agregado maior. É, então, 80% comodities e 20% cafés especiais ou gourmets, vamos chamar assim, né? Sim. Se ainda há essa disparidade, porque é uma disparidade, né? É uma diferença grande. Há alguma iniciativa do consórcio para aumentar a exportação dos cafés considerados especiais? Sim, tem. Tem várias iniciativas que estão sendo feitas, principalmente levando aos produtores, principalmente a pequenos produtores e médios produtores, que tenham facilidade de ser uma mão de obra familiar, quase familiar, ou familiar por completo. Então, que eles tenham condição de preparar um café diferenciado, um café especial. Não só nessa fase toda, mas tem que ser acompanhado por todos, durante todo o sistema do processo produtivo. Então, aí sim, você tem a condição. O que está havendo hoje? Já está havendo uma formação, em grandes partes, em determinadas regiões, já está havendo a formação de associações de produtores de cafés especiais, agregando pequenos produtores. Esses pequenos produtores, com uma área de até 10 hectares de café, produzem em torno de 200, 300 sacos de café. E esses 200, 300 sacos de café, como é uma produção menor, ela tem que ser condição de ser tratada de forma quase artesanal, está certo? E que vai produzir, vai fazer o café fino. Além disso, nós trabalhamos também com as indicações geográficas, onde dentro da indicação geográfica você tem a indicação de procedência e a denominação de origem. Isso dá perfeitamente a rastrabilidade do café na região que ele é produzido, na procedência dele e também na origem dele. Então, ele pode ser rastreado desde até a planta que foi na propriedade, no talhão da propriedade onde foi produzido o café. Isso faz alguns exemplos. Nós já temos isso com a confidação, como o café da Mantiqueira, Mantiqueira de Minas, já agrega valores ao café daquela região. Nós estamos trabalhando ultimamente agora com o café da Serra do Caparaó, da região do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, que produz uma região que produz cafés finíssimos. Os melhores cafés até então, cuja valorização é muito maior. É um café mais caro, não é? Bem mais caro, bem mais caro. E dá uma rentabilidade maior ao produtor. Sim. Ou seja, ele produz menos e vende... Vende mais. Muito mais caro, não é? Tem exemplos, tem exemplos de produtores de cafés especiais que estão vendendo. Enquanto o comódio está girando em torno de R$ 450, R$ 470 na saca, produtores de cafés especiais estão vendendo R$ 2.000, R$ 3.000 e determinados concursos, participando de determinados concursos, onde são feitos leilões através da internet, eles estão conseguindo aí até R$ 7.000, R$ 8.000 a saca. Em micro lotes, micro lotes. Não no contexto como é exportado o café com modos. Sim, claro. Mas é um resultado muito positivo. Altamente positivo. Pois é, agora apesar de todo esse cenário positivo para o café, que a gente está vendo e tal, você já falou, e a gente vai voltar a falar agora, os produtores enfrentam sérios problemas com pragas, né? Sim. Quais são essas pragas, porque você já falou que é a broca, né? Sim, e o bicho mineiro. E o bicho mineiro. O que tem sido feito para controlar essas pragas? Quais são as pesquisas voltadas para isso? Bom, vamos começar. Com relação ao bicho mineiro, já estão sendo desenvolvidos cultivados de café que têm resistência genética ao bicho mineiro. Então, você dá essa praga. Então, esse é um grande passo, um grande salto que está sendo dado na obtenção dessa nova cultivar. Vários estudos, ainda há necessidade ainda de mais alguns ajustes, alguns estudos finalísticos, né? E avaliação desse material todo para que possa ser lançado comercialmente. Com relação à broca, não há fonte de resistência genética para a broca. Então, tem que ser com o controle com o uso de produtos químicos e uso tópico. Então, esse aí, nós temos um problema sério, porque o produto que tinha o controle mais eficiente da broca, ele foi retirado do mercado, em meados de 2017. E as moléculas sucedâneas desse produto, elas não têm um controle tão eficaz. Elas controlam na faixa de 60% a 70%. Com relação a esse controle, o que nós podemos afirmar? Que a broca, você controla ou não controla? Porque se você tiver 30% de infestação de broca na sua lavoura, isso aí vai depreciar a qualidade do produto, vai provocar vários defeitos, cafés brocados, cafés de baixa qualidade. Então, há necessidade de, dentro das linhas, uma das linhas de pesquisa do consórcio, é justamente trabalhar nesse setor. Com a broca. Com a broca, no desenvolvimento de moléculas que tenham controle efetivo de 100% da broca de café. Caso não se consiga isso, é aconselhável fazer também a integração com os tratos culturais. Ou seja, uma colheita bem feita, um repasse dos frutos remanescentes que ficam no chão, limpar toda a planta do cafezeiro. Com isso, você minimiza a infestação da broca. E o uso do inseticismo? Ah, não tem mais inseticismo? Não, pode ser usado. Então, para isso existe manejo integrado. Tá certo? Então, o que ocorre? Uma vez que você mantém a lavoura bem limpa, sem resíduos, frutos residuais no solo, ou você consegue conviver com a broca, porque é permitido pela pesquisa, é permitido uma infestação de até 3% sem causar dano na economia. Ah, então é controlar, né? É controlar. Outro problema que não dá para não falar são as mudanças climáticas, né? De que forma esse assunto e pesquisas nesse sentido têm sido desenvolvidas pelo consórcio? Olha, esse, Fernando, esse assunto traz uma preocupação muito grande também, tá certo? Porque a mudança climática, principalmente com elevação de temperaturas, é real. Tem-se observado isso principalmente. O que tem sido feito? Tem sido feito vários tipos de pesquisas no desenvolvimento. Primeiro, trabalhar com cobertura vegetal do solo, nas entrelinhas do cafeiro. Você consegue criar nichos ecológicos que é onde você pode amenizar essa temperatura. A irrigação é outro fator que pode amenizar também a temperatura e você consegue, vamos dizer, eliminar parte desse efeito. Outra é no melhoramento genético, onde também estão sendo procurados, estudados e desenvolvidos, cultivados com tolerantes a altas temperaturas. Então, isso aí que vai ser o ganho mais importante dentro do processo de pesquisa, vai ser o desenvolvimento de uma nova cultivar com essa característica. Outra coisa que se estuda também é a tolerância seca. Certo. Tá certo? Porque nós temos passado por períodos críticos de estiagem que também podem trazer prejuízo. Como ocorreu recentemente no Espírito Santo com a cultura do café conilon, que provocou um período seco bastante prolongado, com alta temperatura, e provocou uma quebra de 40% da produção de conilon no estado do Espírito Santo. Quando você fala de variedades tolerantes a seca, por melhoramento genético, né? Que isso está sendo feito. Sim, sim, também. Isso aí está sendo feito. Isso aí através de... Aí entra uma outra pesquisa que vem sendo desenvolvida, que é do genoma do café. Então, onde estão sendo estabelecidos determinados marcadores moleculares que proporcionam essa característica de ter tolerância seca. Para que quando fizer o cruzamento, fazer a hibridação entre as plantas, você tenha a condição de identificar se o gênio de tolerância a seca foi transferido ou não. Uma vez feito isso, aí é a partir da transferência desse gênio, de uma, vamos dizer, uma cultivar de baixa produção, mas que tem essa característica de tolerância a seca, para uma de alta produtividade que não tenha isso. Então, feita essa hibridação, você consegue transferir essa característica e sendo identificado o gênio através de marcadores moleculares. Uma vez feito isso, aí sim, passa-se, então, para o processo de melhoramento para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa cultivar. Isso já está sendo feito, né? Já está sendo feito, já está sendo feito. Estudos estão relativamente bem adiantados. Se confirmada a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento, da Conab, vamos ter uma safra recorde esse ano, superior a 50 milhões de sacas de café. A que você deve esse cenário tão favorável? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que não pode ser considerado como a Conab. Conab coloca que seria uma safra recorde. Não. A previsão estimativa da Conab varia de 51 a 55 milhões de sacas. Então, você tem uma faixa aí, pode ser para mais ou para menos. Mas é uma safra, uma grande safra. 50, 50, 52, 53 milhões de sacas é uma grande safra. É que dá para atender todas as demandas, os compromissos da cafeicultura no Brasil, tanto para exportação quanto para o consumo interno. O que ocorreu? Ocorreu que esse ano as condições climáticas foram mais favoráveis ao desenvolvimento da floração, do florescimento do cafeiro e também permitindo que os tratos culturais fossem feitos adequadamente. Com isso, você está conseguindo fazer com que possa ter esse aumento de produtos, esse incremento na produção. Está certo? Porque o ano passado nós saímos de uma safra relativamente baixa, em torno de 42 milhões de sacas. Para esse ano, saímos para uma faixa de 50, 52, 53 milhões de sacas. Isso é muito importante para o Brasil. Muito importante, porque representa algo significativo na balança comercial. Gabriel, infelizmente, nosso tempo terminou. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti